Um momento de entrevista coletiva do Marloni, a gente vai ouvir então ao vivo aqui no Tanara, dá uma olhada. Acho que eu pretendo a cada dia só evoluir, pretendo a cada dia só crescer e ajudar o Corinthians. Surpreendia você o que a torcida fazia? Mesmo sem você ter jogado, surpreendia de alguma forma? Ah cara, é uma coisa diferente, né, porque como eu falei em outra entrevista, acho que contra o Cruzeiro, geralmente a torcida grita o nome de pessoas realmente que fizeram história no clube, que ganharam títulos, que tinham uma identificação com o clube, assim, né. E eu assim, que não sou nada, né, chegando agora no clube, pretendo fazer realmente história, como todos aqui, junto com esse grupo. E é uma coisa realmente que surpreende, porque gritar você ali, você no banco, é algo que deixa a gente realmente surpreendido. Mas eu sou uma pessoa muito tranquila, não sou muito de me deslumbrar, de achar que sou melhor que alguém, ou melhor que fulano. Acho que eu quero só trabalhar para quando eu tiver minhas oportunidades ajudar o Corinthians em altíssimo nível. Marloni, qual vai ser a importância de uma sequência para você, para você poder mostrar tudo aquilo que a gente sabe que você pode mostrar, e você também sabe, e a própria torcida e o treinador? Eu acho que a sequência, ela te traz confiança, né, te traz, né, mais amadurecimento ali dentro de campo, para alguma jogada, no momento de arrancar, no momento de tocar, né, e você se sente até mais confiante. E eu acho que essa sequência, ela é importante, não só para mim, mas para qualquer jogador que está querendo realmente pegar uma sequência, né. E às vezes nós entramos muito, alguns atletas, por decorrer da partida, às vezes entra 20 minutos, você tem que ir bem. Então, com a sequência, ela é muito importante, né, então, acho que, independente do professor Cristóvão me acionar para esse jogo começar ou não, acho que ele que vai decidir essa sequência. Eu só quero estar pronto, né, preparado para quando ele me colocar, seja começando ou não, eu quero ajudar meus companheiros e a equipe. A gente sabe que a cobrança em time grande é sempre proporcional ao tamanho do time, e aqui no Corinthians a coisa ganha até mais dimensão. O time está no G4, é o terceiro colocado. Está perdendo os jogadores no meio da competição? Não é o único caso, mas o Corinthians está perdendo bastante, em alguns até titulares. O quanto isso pode, pode, de alguma maneira, atrapalhar esse desempenho? A gente sabe que tem um grupo, mas no meio do campeonato você perder e ter que se reencontrar, o Cristóvão tendo que se reencontrar também num início de trabalho, dá para dar uma avaliada nisso, Marlon? Cara, eu acho que a nossa profissão, ela está sujeita a isso, né. Como você falou, o Corinthians é um clube grande, então é um clube que está sempre visado. Você fazer jogos bons aqui, campeonatos bons, claro que vai surgir interesse de outros clubes. Acho que o grupo está preparado para isso, né, a gente tem total sabedoria de saber que isso é mais que normal. Você está num momento bem e vir em outras propostas e querer realmente levar. Acho que a gente não pega isso como uma coisa mal. Acho que isso é fruto de um grande trabalho, porque se isso não acontecesse, eu acho que era o errado. Era sinal que o trabalho não estava sendo bom, que o trabalho não estava fluindo. Isso mostra que realmente a gente está no caminho certo e que os jogadores estão recebendo essa proposta e estão fazendo por merecer. Agora, a gente sabe que a gente tem muita coisa pela frente. E essas propostas, como eu falei, é mais que normal. E isso não vai atrapalhar a gente, não. A gente está preparado para todo tipo de situação. Marlon, que é a sua esquerda, aqui do outro lado. Você já falou sobre o fato da torcida gritar o teu nome, mesmo você tendo feito pouco pelo clube. O Cristóvão está vivendo uma situação inversa da sua. Mesmo com o time em terceiro lugar, dentro do G4, quase todo jogo ele é vaiado e ele é xingado pela torcida. Eu queria saber se você, jogador, também convive com isso, às vezes ser perseguido pelo torcedor. Não sei se já aconteceu com você em outro clube. Atrapalha? Atrapalha muito o rendimento? Porque mexe com a cabeça e, no caso de um treinador, passa indiretamente essa insegurança para os jogadores? Mas, cara, a nossa função no futebol, ele é aplausos e vaias, né, cara? Isso aí, é como eu falei, amanhã, se eu não for bem, se eu não dar resultado, eu posso ser vaiado também, né? Então, eu acho que o professor Cristóvão também é um grande profissional, um homem de caráter. Acho que ele sabe muito bem passar por esse tipo de situações. É um cara que vem fazendo um grande trabalho no Corinthians, né, junto com a comissão, né? E, claro que ninguém gosta disso, cara, mas... Acho que o grupo, junto com o professor Cristóvão, estamos preparados para isso, né? Em questão de vais, em questão de opiniões. E eu acho que isso aí não chega a atrapalhar, acho que nem o professor Cristóvão, nem a gente. Tanto que a gente está focado e estamos no G4 em busca de coisas maiores. Tá aí, Marloni, né, meio campo do Corinthians, meio atacante do Corinthians.